É muito comum que as pessoas visitem o médico e o médico fale que eles têm fígado gorduroso, ou dano no fígado, uma infecção, uma inflamação e muitas vezes o paciente nem conta se deu. O fígado é um órgão muito nobre, um órgão que não vai dar sintomas de dano até que as coisas saiam de controle. E por isso é muito importante que você faça coisas todo dia na dieta e na vida diária que possam rejuvenescer, limpar e salvar o seu fígado. Quais são as melhores dicas para que você mantenha um fígado saudável? Como você faz para tirar a gordura sem muito esforço? E como você faz para salvar o seu fígado antes que seja tarde demais? De maneira que no vídeo de hoje eu vou revelar como é que você pode cuidar do seu fígado para nunca enfermar. O fígado é um órgão muito denso, aliás o mais grande e denso do organismo, no corpo humano. Ele executa mais de 500 funções diariamente, nas quais está a digestão, a desintoxicação, a produção de colesterol, triglicérides, o controle do açúcar e muito, muito mais. Se o seu fígado se dana, ele não vai dar muitos sintomas. Aliás, ele fica quieto, não dá sintomas e a pessoa passa a vida toda funcionando e vivendo como se nada tivesse acontecido. O problema é que muitas vezes depois, de anos, muitos anos depois, a pessoa tem um diagnóstico de fígado gorduroso, então cirrose e infecções que nunca se imaginou que teria. Como se faz para evitar que isso aconteça? Como se faz para salvar o fígado? Isso vamos ver hoje nesse vídeo. Número 1. Pare de consumir gorduras e carboidratos em excesso. O seu fígado é o primeiro órgão que recebe toda a comida depois dela ter passado para o seu intestino. É o órgão que recebe, classifica, desintoxica, empacota e até distribui no sangue para todo o organismo. O seu fígado, então, é lógico que vai receber toda a gordura, todo o carboidrato, e o que está em excesso, ele não vai lançar para o sangue, ele vai guardar para algum dia em que você precise usar essa gordura que está guardando no fígado e depois na frente. O problema é que isso não acontece. Então é bom você limitar o seu consumo de carboidratos e de gordura todo dia. Todo alimento frito, óleos hidrogenados, óleos de canola, de milho, de giração, tudo isso é óleo de grãos que vem geneticamente modificados. E que, logicamente, o fígado não reconhece a sua sustância natural e tem muita dificuldade para funcionar. Evite todas essas comidas e você vai fazer com o seu fígado começar a se limpar, a desintoxicar e a melhorar. Se você precisa de algum suplemento natural que possa ajudar a melhorar a saúde do fígado, limpá-lo e ao mesmo tempo desintoxicá-lo e melhorá-lo, procure o RepaClean, o Thistle Essence, o Dandelion e, além do mais, o MetaFibre de Fineland em finelandvitamins.com. Número 2. Tente não jantar. O jantar e a comida à noite é uma coisa que muitas pessoas praticam diariamente. O problema é que não pensamos que o nosso corpo precisa, sobretudo o fígado nessa hora, precisa descansar à noite para poder queimar um pouco daquilo que ele já tem guardado. O dia todo você já comeu, teve o seu exercício, você comeu o suficiente e comer depois das 7 da noite não é uma boa ideia. O seu fígado precisa também de descanso e se você está comendo tarde à noite, tipo 10 da noite, 11 da noite, está tomando, está bebendo, está com álcool ou, além do mais, assim, normalmente está comendo uma comida copiosa com gordura, carnes e muito mais, você vai dar muito trabalho para o seu fígado. Se o seu fígado está querendo dormir, descansar, você está dando mais trabalho e está fazendo, logicamente, que ele amacene mais gordura no fígado. Isso vai causando um dano, a longo prazo vai estragando o fígado e ao invés de melhorar, vai piorar. Se você precisa de um suplemento natural que possa ajudar a melhorar essa digestão, essa saúde do fígado à noite, para que você possa melhorar em todo aspecto, procure o Appleizer, o RepaClean, o Dandelion e o Thistle Essence de Finland em finelandvitamins.com. Número 3. Chás quentes todo dia. Os japoneses e os chineses conhecem um segredo muito importante sobre o fígado, dar chás quentes de manhã e à noite, fazer uma boa empresa de fígado, simplesmente com consumir um pouco de líquido quente. Isso pode ser chá de canela, chá de menta, chá de hortelã, chá de abacaxi. Tudo isso ajuda a fazer uma limpeza do fígado, especialmente se você está em jejum. Você faz isso em jejum de manhã e em jejum à noite, sem jantar, você vai melhorar muito com a saúde do fígado. Vai queimar a gordura interna, vai melhorar o seu funcionamento, vai desintoxicar e além do mais, vai melhorar os sintomas que provavelmente você esteja sofrendo. Se precisa de algum suplemento natural que possa ajudar com esse aspecto, de novo, procure o Colugon, o ProBillion, o D-Enzymes e o HEPA Clean de Finland em finelandvitamins.com. Número 4. Consoma verduras e frutas, especialmente amargas. Lembre-se que tudo aquilo que você for comer vai passar pelo fígado. Tem alimentos hidratantes, nesse caso as frutas, as verduras que contêm água. E tem alimentos que não são hidratantes, ou seja, tudo aquilo que tenha carboidrato, pães, massas, bolachas, pastas, laticínios também, são muito pesados para o fígado. Se você começa a consumir maior quantidade de frutas e verduras, ou de verduras amargas, verduras que são urgentes para o fígado, isso vai ser bom. O seu fígado se limpa, o seu fígado se hidrata, o seu fígado vai ter o necessário para poder, com as ferramentas que você está comendo, fazer uma limpeza interna de água. Isso é muito importante, muita gente não sabe. Uma limpeza de fígado verdadeira se faz com verduras limpas, não intoxicadas, não com venenos, não geneticamente modificadas e verdadeiramente inatulares. E não esqueça de dar um like nesse vídeo e compartilhar esse vídeo com alguma pessoa que esteja precisando do tema. Amanhã não esqueça que temos um novo vídeo também para que você possa dar proveito da sua saúde. Um abraço a todos e Deus abençoe vocês. Um abraço a todos e Deus abençoe vocês. Um abraço a todos e Deus abençoe vocês. Um abraço a todos e Deus abençoe vocês.